Olá pessoal, sou o Rodrigo Sato. Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando aí a poda da borbuieira. Como vocês podem ver aqui, essa muda aqui é usada somente para retirar a borbulha. Então, como vocês podem ver, aqui é o porta enxerto, aqui foi a primeira capada, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta e aqui a quinta. E no caso aqui seria a sexta. Então não tem como mais deixar porque senão fica muito alto, como vocês podem ver aqui o corredor está fechado, não tem como passar. Então, chegou num ponto desse de 5, 6 repiques, você vem e corta embaixo. Esta forma aqui. Porque agora você vai largar, na hora que brotar, você vai largar uma haste, aí vai começar todo o processo novamente. A muda está sem folha, está feia, mas é por causa que é borbulheira, pessoal. Não é... Fica muito abafado, ó, desfolha o meio. Então, não tem como, a borbulheira é assim mesmo. É isso aí. Então chegou num... 5, 6 repiques, vocês vão e cortam embaixo. Aí aqui na onde cortou, ó, você vem com uma tinta, um esmalte sintético e pinta a proteção. Não sei se vocês podem ver aqui, já tinha pintado aqui, ó. Aí na onde podou aqui, vocês pintam novamente. É isso aí, até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.